A reservação de água e a irrigação são estratégias importantes no período de enfrentamento à estiagem. Fomos até o município de Caibaté, nas missões, para entender como a irrigação tem transformado os cenários e os aspectos que os interessados em adotar essa tecnologia devem observar. São diferentes os sistemas de irrigação existentes. Em Caibaté, onde a irrigação tem avançado a passos largos, encontramos aspersão, gotejamento, autopropelido e pivô central. Todos eles com o mesmo propósito, dar segurança à produção e resultados em renda e qualidade de vida. Chegamos no município em um contexto que já estava se tornando atípico. Num dia chuvoso, depois de localidades sofrerem com semanas de estiagem. José Elemar também comemora a chuva. Uma oportunidade de reservar água para os 25 hectares de pastagem irrigada. A área irrigada, essa de agora, é 25 hectares. E a próxima é 27 hectares, que já está para começar amanhã. E, olha, quando nós colocamos aqui via Emater, do Ano Sul, a gente, no que terminemos ela na planta de inverno, enfrentemos uma seca, que até não era vista no inverno. E eu, onde era sequeiro, não tinha fundamento, não cresceu. Todos nós sofremos essa seca do inverno agora. E aonde era irrigada, aí eu tinha pastagem para vaca, para 150 vacas ali dentro da pastagem. Eu ia molhando e botando ureia, trabalhando bastante com ureia. O rapaz passava de tarde ureia, onde as vacas tinham cruzado e já botava água. Ali foi uma beleza. Agora, enfrentemos outra seca, hoje que está chovendo, né? Mas temos enfrentando outra seca aí, sol muito bravo, sol quente. Aí eu comecei a botar água, água e água. Plantei uma semeadeira, terminou de semear o Valente, o 60-10. E comecemos na mesma noite a molhar. Molhar e fazer nascer. Fizemos nascer. Aonde não nasceu, os aspersores não alcançaram, é impressionante. Está ali para ver. Não nasceu nada. Deu uma chuvinha de 15, 20 milímetros. Ela nasceu e o sol foi muito bravo. E está ali, não nasceu. Mas é beiradinha, só para ter uma prova, uma justificativa. Hoje eu estou com 170 vacas em cima dessa área irrigada, porque a outra está parada, porque não choveu. Está 170 vacas ali, vocês podem ver. Está sobrando pastagem. Então é impressionante, gente. É fantástico, é dinheiro mais aprovado. Visitamos quatro propriedades com perfis diferentes, mas com a mesma resposta. A irrigação faz a diferença. Seja para a produção de alimentos, para o consumo da família, oferta de forragens para os animais ou para garantir o milho. Uma das culturas em que a disponibilidade de água mais impacta no retorno econômico. Com a implantação do pipo central para 50 hectares, as expectativas de Michael se transformaram. A gente tem sofrido muito com falta de chuva na época da cloração do milho, e não pode controlar o tempo. E com o equipamento a gente controla a chuva e faz chover quando a planta necessita. Daí melhorar o rendimento no final. Produção de hortaliças para a família e oferta de passagem para os animais também foram transformados com o sistema por aspersão implantado na família Leal. Foi notada uma diferença bem grande. O negócio sempre se vê um pasto bastante, a fartura. Bastante verde. Assim, verde, que o pasto sempre tem bastante água, aumento no leite. Foi trocado até de pasto do enrigado, foi para a área seca, as vacas já diminuíram o leite. Mas na troca de pasto do enrigado para o pasto seco, no caso, deu uma diferença de em torno de uns 20 litros por entrega, só na mudança. Quantas vacas que vocês têm em lactação hoje? Temos com oito vacas trabalhando hoje. Muito contente com o seu Eloy estar por aí ajudando nós. E tem formas de economizar no custo da irrigação. É uma coisa que tu programa ali na parede, tu vai ali e programa, que eu tenho um rapaz aí, um gênero, que é ele que lida com isso aí, programa aquilo ali e pode ir para casa dormir. Vai chegar na hora, ela vai se ligar, terminou aquela sessão, ela passa para outra, são 11 sessões ali, mais ou menos de duas, duas hectares e meia, ele vai molhando por sessão, programemos que ela começa às nove e meia. Aí das nove e meia da noite até às 21 e meia, até às cinco da manhã, aí ela se desliga, porque ali é 70% menos energia. Sábado, domingo, feriado também, não tem programa. Aí tu pode ligar direto, pode ligar o dia inteiro. Aí tu vai pagar, tu vai pagar 70% menos. Cuidando para molhar de noite, cuidando para molhar o final de semana e algum dia durante a semana, deu 2.550 que deu. Só que eu defendi uma planta de 70 mil. Eu defendi, e não é só eu defender a planta de 70 mil, é as vacas, é a alimentação, onde é que eu estava hoje? Se eu perder 70 mil, não tenho o que dar para as vacas. Na família Boto, o sistema adotado foi do carretel autopropelido. Mesmo agora que tem 30 dias sem chuva, a gente nota uma diferença bem grande quanto a ter pasto e o quanto isso impacta em custo. Porque hoje eu trabalho com pouco volumoso no coxo e com pouca proteína na reação. Até por ter essa passagem de qualidade por causa da rejeição. No dia de calor e seca, então, ainda estamos conseguindo manter 21, 22 de média. E outros anos estaria em 17, 18. Como mãe, o que você imagina para os teus filhos? Eles aqui por perto, deles continuarem depois? Ah, a gente gostaria, né? Mas eu não sei, depende dele. Mas é, a gente gostaria para tocar a propriedade, né? Eu acho que a questão de investimentos que o pai está fazendo pesa um pouco na decisão de ficar, porque eu não decidi ainda o que vou fazer. A importância da irrigação ficou clara. Agora vem a pergunta, por onde começar? Primeiro, fazer uma avaliação criteriosa na quantidade de água que a propriedade possui. É o pontapé inicial, né? Para se fazer um bom projeto de irrigação. Porque a gente precisa dimensionar o projeto da quantidade irrigada conforme a água disponível da propriedade. Nós, em matéria, elaboramos um projeto que possa realmente proporcionar a esse produtor uma irrigação de qualidade. Nós, aqui no município de Caibaté, temos uma parceria muito boa com o setor público municipal, onde todo o licenciamento é realizado a partir do levantamento realizado pela Emater. E a prefeitura municipal faz esse licenciamento para os produtores aqui do município de Caibaté. E isso tem levado com que muitas famílias acreditassem no programa, no sistema de irrigação, nas importações de irrigação e fez com que nós tivéssemos um incremento de em torno de 40% na área irrigada somente nesse último ano. O cenário promissor faz com que seja reconhecida a importância de fomentar ainda mais a tecnologia no meio rural. Então, a gente procura orientar e fazer um levantamento, juntamente com a Emater e com a Secretaria de Agricultura, com o Departamento de Meio Ambiente, tudo demonstrar a viabilidade a esses produtores e fazer todo um levantamento do recurso hídrico disponível e tornar essa questão da irrigação, hoje, uma realidade nas propriedades. A gente procura incentivar, nós, juntamente com o Prefeito Amauri, nos preocupamos em oferecer pela Prefeitura Municipal a questão de um programa de melhoramento na propriedade a nível de maquinário, desde a abertura de valas, elaboração, muitas vezes, das taipas. E acredito que estamos passando para o próximo ano, observando o cenário aqui do nosso município, mais de aproximadamente umas mil hectares já, com o sistema de irrigação. Eu, também como engenheiro agrônomo e preocupado com o desenvolvimento dos nossos munícipes, dos nossos colonos, que a questão de adubação, o manejo cultural, isso tudo hoje é uma tarefa mais simples de se conduzir. Mas, quando falta água, é um recurso extremamente importante e indispensável, hoje, para o sucesso na propriedade rural. Todos os agentes financeiros que atuam nos municípios têm uma linha de crédito, inclusive, com juros diferenciados, que são apenas de 3% para a linha Pronaf, pois a irrigação se enquadra como inovação tecnológica, onde que se tem incentivo maior para esses investimentos. Então, vamos lá.